Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma árvore de natal de casquinha. Nós vamos usar uma casquinha de sorvete, cupcake, confetes de estrela e glacê. O glacê eu fiz e eu coloquei corante verde. Agora eu vou pegar nossa casquinha e o nosso chadilly, segurar na ponta e vou colocar aí dando uma puxadinha para cima. Agora eu vou colocar no cupcake e vamos terminar a ponta. Agora nós vamos finalizar. Eu usei a base do cupcake para deixar a casquinha inteira. Agora eu vou colocar confetes em forma de estrela para enfeitar o nosso pinheiro. Eu estou vendo que tem poucas selinhas, agora eu vou colocar um pouco mais. Minha arrozinha já está pronta. Se você fez a sua arrozinha de tarde, eu coloco ela na geladeira para ela ficar um pouquinho mais durinha para não acontecer que ela caia. Então, um beijão e Feliz Natal para todos! Ho, ho, ho!